Olá, prazer. Meu nome é Cristóvão. Eu estou aqui para apresentar para vocês a informática do Campo de Guaratinguetá. A informática do Campo de Guaratinguetá é uma diretoria. Nós somos a Diretoria Técnica de Informática. Vocês podem verificar. Temos um, dois, três, quatro blocos. Nós ficamos no terceiro bloco. Vamos lá e vamos conhecer a informática e vamos ver o que ela pode dar e oferecer para vocês quando vocês estiverem aqui presencialmente. Bora lá! Todo prédio tem a entrada lateral esquerda e a lateral direita. A gente vai entrar agora pela porta que é dita a principal. Esse daqui é o andar térreo. No andar térreo não há muitas coisas. Tudo começa a partir do primeiro andar. A informática fica no terceiro pavimento, no segundo andar. Vamos subir as escadas e verificar. Chegamos ao primeiro andar. No primeiro andar, se você subir a escada para a sua esquerda, você vai ver os laboratórios do Departamento de Energia. E para a direita, a gente já tem a nossa primeira sala, que é a sala de manutenção, que são feitas as manutenções com os computadores do campus. No último andar, fica a diretoria de informática. Vamos subir. Enfim, chegamos. Aqui, a diretoria técnica de informática. Aqui fica a secretaria e diretoria. E no corredor que segue, nós temos os laboratórios e demais salas de apoio. Vamos conhecer cada uma delas daqui a pouco. Agora, vamos conhecer um pouco dos nossos laboratórios. Nós temos ao todo seis laboratórios didáticos de informática. Os laboratórios didáticos de informática, eles atendem a todos os cursos da graduação, pós-graduação e extensões. Nosso layout é muito similar. Então, eu vou apresentar um laboratório que é muito parecido com todos os demais. Vamos conhecer o Lab 1. Então, sejam bem-vindos. Esse é o laboratório 1. Esse laboratório, ele é composto por 20 máquinas que ficam dispostas em duas bancadas, ficando 10 e 10, e mais uma máquina para o professor. O professor pode utilizar esse computador, que tem a mesma configuração dos demais, ou, se ele quiser, ele pode trazer o dele. Assim como você, aluno. Se você quiser, você pode trazer o seu também, para poder utilizar aqui. Todos os laboratórios contam com ar-condicionado, os computadores, computador para o professor, lousa, tela e projetor. E é isso daí, pessoal. Gostei muito de falar com vocês. Espero que vocês venham rapidamente para a gente ficar junto aqui e ter aula nos laboratórios. Tudo de bom. Até mais! Essa daqui é a sala de redes. A sala de redes é onde ficam os servidores e todos os dispositivos de rede que centralizam a internet do campus. É daqui que tudo começa e toda a internet do campus é alimentada. Então, dê uma olhadinha aqui, venha conhecer a gente. Quando você puder, venha cá e vamos apresentar o nosso data center. Essa daqui é uma sala de videoconferência. Hoje, videoconferência são coisas muito comuns no nosso dia a dia. É assim que hoje a gente tem aula, que a gente se reúne, que a gente conversa com os amigos e familiares. Mas um pouco antes da pandemia, essa daqui era uma solução muito interessante que fez uma economia de gastos gigantesco com viagens e tempos e gastos por pessoas, funcionários, docentes. E a gente conseguiu ter uma economia muito legal. Essa sala daqui é uma sala de reunião, onde a gente tem equipamento de videoconferência próprio e também temos toda a infraestrutura para que você possa fazer uma reunião com altíssima qualidade. Nós estamos na sala de sistemas e suporte. Na sala de sistemas, temos as pessoas, a equipe responsável por desenvolvimento de sistemas locais, sistemas institucionais e também pela própria página da FEB. Além disso, ainda temos a equipe de suporte. A equipe de suporte é responsável por colaborar com a manutenção preventiva e corretiva dos laboratórios didáticos de informática, além de apoiar todos os usuários na utilização correta de seus equipamentos aqui no campus. Essa daqui é a central de impressão. A central de impressão é o local onde, dos laboratórios, você consegue enviar todos os arquivos que você precisa imprimir, trabalhos, desde que material acadêmico. E eles são enviados diretamente dos laboratórios para cá e você pode retirar seu material impresso. Mas temos também a possibilidade de plotagens, que são impressões em folhas de maior tamanho. Quando você desenvolve, por exemplo, um trabalho mecânico, uma planta, um projeto elétrico ou, se não, uma planta estrutural de uma casa, de um prédio, você pode vir aqui e fazer as impressões necessárias. Essa daqui é a sala de manutenção de computadores. A sala de manutenção de computadores, nela são feitas todas as manutenções de todos os computadores patrimoniais do campus. Então, todo o equipamento que é de informática do campus, que necessita de manutenção, ele vem para cá para ter sua manutenção. Equipamentos novos que são adquiridos também vêm para cá, são preparados e distribuídos para os serviços dos usuários. Aqui é a sala da direção do Serviço Técnico de Informática. Aqui fica o diretor de informática, aquele que é responsável por toda a informática do campus. Havendo qualquer demanda, qualquer necessidade que algum funcionário da informática não consiga resolver, vem aqui e converse com ele.